Eu sou o único cardiologista que falo que a estatina não é uma boa coisa. O colesterol é mocinho, ele não é bandido. Doença nutricional não se cura com remédio. Quando a glicose não subiu ainda, mas a insulina subiu, isso hoje tem um nome. Chama diabetes in situ. Proteína do leite, o whey protein, é o primeiro que ele vem do leite da vaca. Então ele foi feito por bezerro, ele não foi feito por ser humano. Aliás, é a única coisa que eu vendo é livro. Eu não vendo remédio, eu não vendo suplemento, eu não vendo aparelho médico. Então, essa é a terceira entrevista da série com o doutor Laí Ribeiro. Vou começar mostrando o primeiro livro do doutor Laí. O sucesso não ocorre por acaso. 1992. E de que você trata nele? Ensina que sucesso é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem sucedido na vida. Isso devia ter na escola. Como não tem na escola, eu criei um livro para isso. E o mais recente é otimização do sistema imune. Na época da pandemia, com aquela problemática toda, me estimulou, eu tenho um, o doutor Rubson, é um autor meu, ele é um PhD em ciência do alimento, nós escrevemos junto esse livro, mostrando como é que você faz para fortalecer o seu sistema imune. Então, tem 40 livros entre o sucesso e o sistema imune. Entre um e outro. Exatamente. Você tratou de vários assuntos, né? Tratei de vários assuntos. Eu comecei na área da, eles chamavam de autoajuda, né? É. Eu coloquei seis dos dez livros mais vendidos no Brasil simultaneamente. Eu tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, o oitavo e o nono. Dos dez livros mais vendidos no Brasil, eu tinha seis. Depois eu levei os livros para a banca de jornal. Fiz fascículos. Foi muito bem sucedido. É uma história. E agora se compra onde? Agora só se pode comprar no meu site, né? Não tem outro lugar. Eu sou editor agora, porque a editora hoje faz muito pouco, né? Pelo livro. Mudou a dinâmica. É, mudou a dinâmica. Mudou a dinâmica. É como as gravadoras de disco também. E eles querem ficar aqui, eu até entendo eles, eles querem ficar com a maior parte do dinheiro, então não dá lucro nenhum para o autor, né? Então eles pagam para o autor 10% e eles ficam com 90%. Esses 90%, então eu não preciso pagar para o editor, eu fico com eles. Entendeu? Entendi. Porque o que ele vai me ajudar? Muito pouco. Não, você não precisa dele. Essa que é a verdade, né? A essa altura da sua carreira, da obra que você tem. Aliás, a única coisa que eu vendo é livro. Porque tudo isso que está aí mostrando o Laí Ribeiro, até é bom. Ótimo você tocar nesse assunto. É. Eu quase já comprei várias coisas indicadas pelo Laí Ribeiro. Eu não vendo remédio, eu não vendo suplemento, eu não vendo aparelho médico, nada disso, tudo é conversa fiada, tudo mentira. Você processa essas pessoas? É difícil de processar porque eles mudam o IP diariamente. Mas aqueles poucos que eu processei, não dá quase nada. Entendeu? O cara até continua fazendo, porque é tão pouco que ele perde, entendeu? Que está na lei de compensação, está no custo. Está no custo. Está no custo. No custo-benefício, ele lucra. Eu levo cinco anos pagando advogado para aquilo, entendeu? Eu tenho vários processos, mas nunca nada deu em nada. É sempre o bandido saindo. É uma utilização incrível, né? No Brasil isso é muito comum, né? E o pior é quando a pessoa não recebe o... Porque tem gente que eu anuncio e não tem nada para vender. Só quer tomar o dinheiro. E aí aquele remédio não chega. O que ele faz? Ele liga para o meu escritório, quer me processar, porque não recebeu o dinheiro. Já tive caso assim. Não recebeu o remédio. Você acredita em isso? Eu acredito. É uma loucura. Agora, uma outra coisa que eu queria conversar com você era essa questão do consultório. Você não tem consultório? Não tenho, nunca tive e não posso indicar ninguém. O CRM, Conselho Regional de Medicina, não me permite indicar um outro médico. Mas isso é um absurdo, né? Não, porque podia ser um negócio, como muita gente pergunta, eu poderia ganhar por fora, entendeu? Então é isso, para evitar isso. Para evitar isso, o CRM não permite. E não tenho consultório. Então, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu decidi não ter consultório. Você gostava de ter consultório? No começo, sim. Mas é cansativo também, a longo prazo. Eu tenho um médico amigo meu que diz que todo mundo, muitos pacientes descobrem colesterol alto, qualquer coisa assim, às sexta-feira, às nove da noite. E ligam para o médico. Então, realmente, ter consultório deve ser uma coisa infernal. E é muita rotina, né? Porque você recebe só aquilo, está com a pressão alta, o intestino não está funcionando direito. E você estuda, estuda, estuda e fica ali, entendeu? Então, o médico chega uma hora que ele cansa. É um rame-rame, né? Isso, exatamente. Essa série de entrevistas tem o apoio da Nação Verde. A Nação Verde tem mais de 400 produtos deliciosamente saudáveis, super naturais, que você vai gostar muito de descobrir. Você tem o Care Code aqui na tela, a entrevista inteira, para fazer você ir à loja e descobrir essas delícias, delícias que nós consumimos lá em casa e gostamos muito. Drágeas deliciosas, vitaminas, K2 com D3, própolis, inúmeros produtos, 400, né? Inúmeros, que a gente consome, que a gente gosta e que a gente recomenda para você. O Care Code está aqui no canto da tela, vai direto para a nossa lojinha da Nação Verde. Bom, vamos começar essa entrevista. Eu vou começar por uma pergunta, assim, que nem estava planejada entre a gente. Sim. Mas que eu acho que é muito importante, porque todo mundo hoje em dia se envolve muito com isso. Então, do whey protein. É. Então, eu... Whey protein. É o quê? É a proteína do leite. A proteína do leite. Então, a proteína do leite, o whey protein, ele... Primeiro que ele vem do leite da vaca. Então, ele foi feito para o bezerro. Ele não foi feito para o ser humano. Então, a constituição não é igual à de um leite materno, né? Para começar. Então, existe uma coisa chamada o NNU, que é complicado de mostrar, onde você mostra o seguinte. Uma coisa é você absorver os aminoácidos do whey protein. A outra coisa é você utilizá-lo. E o grau de utilização do whey protein, isso está na literatura, não é, Laí Ribeiro inventando? Está na literatura, é 16%. Ou seja, você só aproveita 16% daquelas proteínas. Mas isso até aí não é nada. Então, está certo. O ovo é 48%, só para você ter uma ideia. Três vezes mais. Mas o problema não é esse. O problema é que na hora que você faz o whey protein, que você comercializa, você industrializa ele, a lei permite que se acrescente carboidrato, até 10 gramas por porção. Então, você imagina, há oito anos atrás, a TV Globo, um fantástico, fez um programa espetacular sobre o whey protein, que eu recomendo quem está nos assistindo ir procurar. É só procurar o whey protein, fantástico, o Rei de Globo, no YouTube, está lá esperando. São 20 minutos, vai dar um show mostrando o que acontece. A maioria das 13 marcas que tinha no Brasil na época, nenhuma passou. Foram todas reprovadas por uma razão ou por outra, colocando açúcar demais. Mesmo que não coloque demais, mesmo que coloque o que a lei permite. A lei permite que numa porção você possa colocar 10 gramas. Só para você ter uma ideia, no seu sangue inteiro está circulando 5 gramas de açúcar. Se você, num whey protein que você toma uma tomada, você já ingere 10 gramas, você está ingerindo o dobro do que o seu sangue inteiro tem. Então, como é que pode ser um alimento saudável com essa quantidade de carboidrato? E aí tem uma discussão enorme, porque tem muita gente a favor, muita gente contra, me põe no MEI e dá uma discussão enorme. Mas a sua posição é essa? A minha posição é essa. Você acha? Você não toma e não recomenda? Não, não toma e não recomenda. O Laíro, uma outra coisa que se fala muito hoje em dia é na tal da síndrome metabólica. Sim. O que é isso exatamente? Em 1988, um indivíduo de nome Gerald Heaven, da Universidade de Stanford, que veio com esse chamado... Primeiro ele chamou de síndrome X, que é uma combinação de várias coisas. Primeiro tem que ter deslipidemia, você tem que ter os triglicérides elevados e o HDL baixo. Segundo, você tem que ter pressão alta. Terceiro, você tem que ter uma obesidade que a gente chama de visceral, obesidade central. Entendeu? Então, e tudo isso somado faz o que se chama de síndrome metabólica. Começou sendo chamada de síndrome X, depois descobriu-se que a causa disso tudo é a resistência insulínica. E hoje, mais recentemente, não é chamada nem de síndrome X, nem de síndrome metabólica. É chamada de síndrome da resistência insulínica. E parece que essa que vai pegar agora, que todo mundo está chamando, é o que vai ficar. A causa principal é um excesso de insulina. Esse é o meu problema. E isso aí desencadeia. Não é só síndrome metabólica, isso predispõe a câncer, isso predispõe a Alzheimer, isso predispõe a Parkinson. Quer dizer, a síndrome, a resistência insulínica aumentada, causa uma série de problemas na vida das pessoas. Quais são as principais doenças? A obesidade é uma delas. A diabetes tipo 2 é outra. O Parkinson é outra. O Alzheimer é outra. Entendeu? É muita coisa. A dislipidemia é outra. O infarto do miocárdio é outra. Causa doença, causa acidente vascular cerebral. Tudo isso é um somatório enorme. É cada vez maior. Você perguntaria qual o maior problema que tem hoje, eu diria. Aumento da resistência insulínica. Todo um médico não vê. Esse é o maior problema de saúde hoje no mundo. No consultório do médico, é. O mais e mais ele recebe, é isso. E isso é um problema nutricional. E uma doença nutricional não se cura com remédio. O corpo não tem deficiência daquele remédio. O corpo tem um distúrbio nutricional. Ou você está ingerindo carboidrato demais, ou você não está dormindo direito, que também causa resistência insulínica. Ou você está muito estressado, causa resistência insulínica. Então, existem vários mecanismos para causar a resistência insulínica. E, com a vez estabelecida a resistência insulínica, entra-se num ciclo vicioso, porque vai produzir mais insulina. E quanto mais insulina produz, mais resistência insulínica tem. E, às vezes, a glicemia não chega nem a subir. O açúcar no sangue está normal. E a pessoa já fala que não tem nada. E já está por... Essa síndrome já está correndo por dentro. Isso quer dizer que você pode ter 99 lá de... E ter problemas sérios. De glicemia, achando que está tudo bem. Achando que está tudo bem. Porque a insulina per se, ela também causa umas lesões muito grandes. Como a glicemia. A glicose elevada causa uma coisa chamada glicotoxicidade. Ela causa glicação, inflamação, estresse oxidativo. E causa uma série de problemas. E aí... Mas a insulina elevada, ela percebe. Mesmo que a glicose ainda normal, também causa. Então, em geral, quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, ela já tem aqui 12 anos, na média. Ela já vem tendo. Caramba! Que não tinha diagnóstico porque a glicemia... Então, vai corroendo, né? Porque a glicemia não tinha subido ainda. A glicose não tinha subido. Quando a glicose não subiu ainda, mas a insulina subiu, isso hoje tem um nome. Chama diabetes in situ. Entendeu? Chama de diabetes localizado. Então, isso aí já mostra que, às vezes, a pessoa... Nunca vai ter o diabetes que você conhece. Mas vai sofrer as consequências. Que é perder a vista. Às vezes, sofrer uma amputação. Entendeu? Meu Deus. A diabetes hoje é uma das principais doenças do mundo. E se tudo correr do jeito que está mostrando, vai chegar uma hora que o mundo inteiro vai ser diabético. A doença que mais cresce é a diabetes. Eles fizeram um estudo de doenças e mostraram que a maioria das doenças... O colesterol vem diminuindo. O sedentarismo vem diminuindo. O tabagismo vem diminuindo. Entendeu? A hipertensão arterial vem diminuindo. Tudo vem diminuindo. Menos a diabetes. Menos a diabetes e a obesidade. De 1980 a 2000, houve um aumento nesse estudo do diabetes de 44%. E um aumento na obesidade de 10%. Então, começou a crescer quase que junto. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde passou a chamar de diabetes. Criou um novo nome. O que é a pessoa com diabetes? É a pessoa que é diabética e obesa ao mesmo tempo. Então, ela tem duas patologias. As duas, na maioria das vezes, causada pela resistência à insulina. Qual é a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica? É sutil, tá? Eu vou te explicar. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é o quanto rápido a glicemia sobe quando você come um alimento. Você come uma fruta ou uma outra fruta. Tem uma fruta que tem o índice glicêmico baixo. Tem uma fruta que tem o índice glicêmico alto. Então, qual a diferença? Isso se chama índice glicêmico. Ele vai de 0 a 100, mas o normal é até 55. De 55 até 70 é médio e acima de 70 é alto. Então, por exemplo, vamos pegar a batata inglesa. Ela tem um índice glicêmico de 72. A batata doce tem um índice glicêmico de 54. Quer dizer, ela chama ela de doce, mas ela é muito menos prejudicial do que a batata inglesa. E nas frutas? Deixa eu ir no Iacon. Você ouvi falar no Iacon, já? Já ouvi. Mas não era uma batata especial para diabetes? Então, por diabetes, porque o índice glicêmico dela é 43. Então, a inglesa é 72, o Iacon é 43. Esse Iacon tem em todo lugar? É, tem. Você compra. Você procurar, você acha. Seria o ideal para todo diabético comer, porque o diabético não quer comer produtos. Por exemplo, você está falando da fruta. A manga, por exemplo, tem um índice glicêmico alto. Então, diferente de, por exemplo, o blueberry tem um índice, que é o chamado de mirtilo, né? Tem um índice glicêmico baixo. Então, cada alimento hoje está determinado qual é o seu índice glicêmico. Agora, vamos para a carga glicêmica, que é mais importante do que... Deixa eu só fazer uma perguntinha. Sim. O mirtilo é uma fruta muito cara para a maioria das pessoas, né? E a manga já é mais barata. Tem uma outra fruta que tem o índice glicêmico mais baixo que a manga. A banana é mais popular. A maçã? A maçã também é mais baixo. E aí o custo é menor. O custo é menor. Mas o mirtilo, você está falando só do índice glicêmico. Por exemplo, o mirtilo, ele é muito rico em polifenóis. Antocianina. Já deve ter ouvido falar essa palavra. Antocianina é um poderoso antioxidante que dá cor à fruta. No caso, que dá a cor escura ao mirtilo. Inclusive, é um alimento que a gente diria que o mirtilo é um alimento. É um alimento cerebral. Ele ajuda você a manter a sua... Vale a pena pagar o preço dele. Mas vale a pena. A jabuticaba não funciona, não. Eu não tenho... Porque ela é escura como um mirtilo. Por isso que eu pensei. Quem sabe? Não é a mesma qualidade. Não é a mesma qualidade. Bom, a gente falou do índice glicêmico. Agora vamos agradecer a carga glicêmica. A carga glicêmica é mais complexa. É o índice glicêmico multiplicado pela quantidade de carboidrato. Porque você tem 15 miligramas de carboidrato. De 10 a 20, mais que 20. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da melancia. A melancia tem um índice glicêmico de 75. É alto. Mas tem uma carga glicêmica de 4. O pouco que ela tem faz subir rápido. Mas ela tem pouco açúcar. O açúcar que está lá vai fazer subir rápido. Mas acabou. Subiu e acabou. Porque foi pouquinho. Então, no fim, quando você avalia, é uma fruta que tem alto índice glicêmico, mas tem uma carga glicêmica tão baixa que é recomendável. E a manga não. A manga é alta, alta. Alta, alta. É. É tão gostosa, né? E o abacaxi? O abacaxi é um pouquinho menos que a manga. Ah, é. Mas também está na categoria mais perto da manga do que do mirtilo. É, isso. Qual a fruta nacional que está mais perto do mirtilo, a banana? Índice glicêmico, né? Não é índice glicêmico. Na carga glicêmica, não. Não, eu digo índice de carga. Nesse aspecto aí. Porque, por exemplo, a banana não tem os mesmos polifenóis do mirtilo. Do mirtilo. Que é o caso da antocianina. É, não faz tão bem, né? Não faz tão bem. E qual é a diferença entre o risco absoluto e risco relativo? Ah, sei. Risco de quê? É. Eu vou começar com uma pergunta. O que você prefere? 10% do dinheiro que está atrás da porta A, ou 30% do dinheiro que está atrás da porta B? Ah, meu Deus. Aí você vai falar assim, como é que eu vou determinar isso? É, se eu não sei. Se eu não sei o absoluto? Sim. Porque eu te dei o relativo. Aí, pelo relativo, você concorda comigo que você não consegue chegar a decisão nenhuma. Porque 10% atrás da porta A pode ser muito mais... 10% de quanto, é? Pode ser muito mais do que 30% da porta B. Concorda com isso? Claro, claro. Agora que você tem essa ideia de absoluto e relativo, vamos para o que interessa. Existe uma coisa chamada prevenção primária em cardiologia. É quando você nunca teve um infarto. Você é virgem de infarto. Nunca infartou. Então, se eu for fazer um trabalho em você, eu vou fazer um trabalho de prevenção primária, para você não ter o infarto. Agora, se você já teve um infarto, é o maior risco que alguém pode ter para ter um infarto, eu já ter tido o primeiro. Quem tem o primeiro tem uma chance muito maior de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Entendeu? Isso se chama prevenção secundária. Então, eles gostam de fazer estudo com prevenção secundária, porque no primeiro ano depois do infarto acontece tudo, inclusive morte súbita. A pessoa tem parada cardíaca e morre. Então, eu quero que você imagine conosco aqui que tenha 200 pacientes que tiveram infarto do miocárdio. Eu vou fazer um estudo de prevenção secundária nesse paciente. Eu vou prevenir morte súbita. Eu tenho um remédio chamado X. E esse remédio chamado X, eu vou dar para 100 pacientes nesses 200. E os outros 100, eu vou dar uma pílula de açúcar, que é o placebo. E vou acompanhá-los por um ano, ou seja, 12 meses. No final de 12 meses, o grupo que estava recebendo o remédio, X, uma pessoa morreu. E no grupo que estava recebendo a pílula de açúcar, dois morreram. Então, como é um em 100, é 1%. Como é dois em 100, 2%. Então, no grupo tratado, morreu 1%. No grupo placebo, morreu 2%. 2 menos 1 é igual. Então, a redução que o remédio fez, em termos absolutos, foi de 1%. Concorda comigo? Sim. Tá bom. Agora, você concorda comigo também que 1% é 50% de 2%? Concorda? Concorda? Concordo. Então, se o meu remédio diminuiu de 2% para 1%, ele reduziu 50%. Então, eu tenho dois modos de apresentar. Eu posso falar que o meu remédio X reduziu mortalidade em 1% ou que reduziu em 50%. Se você fosse dona do remédio, como é que você ia anunciar isso? Em 50%. Ah, é o que eles fazem. E a lei permite. Você sabia que todo o trabalho científico, médico, pode ser apresentado em relativo? Então, você diz assim, a estatina reduziu em 50% a mortalidade. Eu vou lá olhar, é 1%. Se eu falasse com você que 100 pessoas tem que tomar para uma se beneficiar, você fala, eu não quero esse remédio. Mas se eu falar que a redução é de 50%, você fala, opa, quero. E nós todos... É o caso da aspirina prevente? Eu não sei, não sei dela. Isso eu não sei te dizer. Eu sei do dado que é da estatina. Isso eu posso te falar. Então, aí o que acontece? Todos nós estamos sendo enganados, inclusive os médicos. Porque como na medicina brasileira não se dá muita importância estatística, não é todo médico que está familiarizado com absoluto e relativo. Você entendeu? Então, ele fala, não, eu sei porque o Lair fala mal da estatina. Se ela reduz 50%, eu falo, não, ela não reduz. É porque eu li de outro jeito que você não leu. Você entendeu? É isso aí. Atualmente, a gente tem visto pessoas de... Nas últimas semanas, a gente viu gente de 34, 24, 36 anos ter ou morte súbita, ou infarto do miocárdio, enfim. E a morte. Sim. E a gente fica pensando, mas eu sou tão saudável, tão jovem, até antes dos 40. Isso está acontecendo com uma certa frequência. É uma combinação de coisas. Até uma guerra pode desencadear isso. O medo que a pessoa fica. O estresse. O estresse pode desencadear. Eu acho uma combinação de coisas. Eu acho que a pandemia... Correlação e causalidade? É outro fundamento estatístico. Que, aliás, é muito confundido. Então, olha só. Eu vou explicar primeiro o que é correlação. Depois eu vou explicar o que é causalidade. Você imagine que descobriu-se que no dia que vende muito sorvete na praia, morre mais gente afogada. Há uma correlação perfeita entre o dia que vende muito sorvete e o dia que morre gente afogada. Aí você fala assim, mas tomar sorvete faz morrer afogado? No caso aqui, não. O que que está... A explicação está onde? É porque o clima está quente. Esquentou, mais gente vai para a praia. Esquentou, a água está mais quente. Esquentou, mais gente entra na água. Esquentou, mais gente toma sorvete. Aí, há uma correlação, sim, entre o tomar sorvete e o morrer afogado. Correlação. Mas não é causalidade. Não é tomar o sorvete que matou. Que vai te matar. Todo estudo observacional, você observa o que está acontecendo, mas você não tem interferência, não pode descobrir causalidade. Então, os estudos que tem no mundo mostrando que o colesterol faz mal, é estudo de correlação. Só porque dobrou o número de diabetes, dobrou o número da venda de tênis, você não vai me dizer se você usar tênis, você vai ficar diabético. Isso é correlação. Causalidade é assim, tabagismo e câncer de pulmão. Aí é casualidade. Causalidade, desculpa, não é causa. Tem uma causa, causalidade. Aí, então, você tem que saber separar um do outro. todo estudo onde o estudo é chamado de coorte, ou seja, é um estudo observacional, não se pode identificar causalidade. E a maioria faz isso na medicina. E daí pega um estudo e fala, está vendo aqui, o colesterol está alto, o infarto veio, tem mais infarto. Então, o colesterol está causando um infarto. Pode ser uma terceira variável que fez subir os dois. pode ser que o... É o melhor que você fala assim pra mim, eu descobri uma coisa, eu descobri que quem causa incêndio é o bombeiro. Porque todo lugar que tem um incêndio tem um bombeiro lá. Bom, o bombeiro está lá, tem sim, todo lugar que tem uns incêndios tem um bombeiro. Mas o bombeiro está lá pra quê? Pra apagar o fogo. Não é verdade? Existe uma correlação, mas não existe uma causalidade. Ou causação, essa palavra também existe em português. Causação existe. Você pode olhar lá no dicionário que existe. O que que a gente... A gente ouve falar também, além do índice da síndrome metabólica, do IMC. Ah, tá. Índice de massa corporal. Índice de massa corporal. O índice de massa corporal determina o quanto que você é obeso ou não. Então, você pega, vamos pegar um indivíduo que pesa 80 quilos. Ele tem 1,70m de altura. Então, eu calcular o índice de massa corporal, eu pego o peso dele, 80, e divido pela altura ao quadrado. 1,7 vezes 1,7 dá 2,89. 80 dividido por 2,89 dá 27,68. Então, o índice de massa corporal desse indivíduo, que tem 1,70m e pesa 80 quilos, é de 27,68. Até 18,5, o indivíduo é magro. Porque magro também é doença. É magro demais. Conhece a gente que é magra demais. Até 18,5. É morro de inveja dessas pessoas e dessas pessoas também correm. Não morro de inveja não, porque tem muito problema. Por exemplo, vou te explicar. Quando você entra em contato com o veneno, 99% dos venenos são lipossolúveis. E aí você, quando você entra em contato com o veneno, entra no seu corpo e a sua gordura segura o veneno e armazena ele lá. Não deixa estragar você. Agora, se você não tiver gordura nenhuma e entrar em contato, o único lugar que vai ter gordura é o cérebro. O veneno vai subir todo pro cérebro, você vai morrer. Então, você não tendo gordura nenhuma, também não faz bem. Nem 8, nem 80. Não pode ser demais. Não pode ser demais. Então, vamos lá. Voltando ao índice de massa corporal. Até 18,5 é magro. Magro demais. De 18,5 a 24,9 é normal. De 25 a 30 é sobrepeso. Então, quem está com 27,68 que tem 1,70 e peso 80 quilos, esse indivíduo, ele é sobrepeso. Ele não é magro, ele não é normal, ele não é gordo. Ele é sobrepeso. Passou de 30, o índice de massa corporal passou de 30, você é obeso. Se é de 30 a 35, é obesidade tipo 1. Se é 35 a 40, é obesidade tipo 2. Se passou de 40, é obesidade mórbida. Obesidade tipo 3. É muito gordo. Você entendeu? E aí deve fazer a bariátrica? É uma opção. Aliás, o SUS, durante muito tempo, eu não sei se continua, ele só deixava fazer a bariátrica se você tivesse um índice de massa corporal acima de 40. Então, muita gente chegava lá com 38. E aí falava, você não pode operar. O que a pessoa fazia? Voltava para casa e engordava. Eu só estou rindo porque eu tive uma produtora que fez isso. Então, muita gente começou a engordar. É um problema sério. Aí atingiu 40, aí se classificava para... A cirurgia bariátrica ajuda. Eu vejo muita gente com problema também em decorrência da cirurgia bariátrica. É claro que tem as pessoas que tomam leite condensado, compensam de outra maneira, enfim, não trabalharam o psicológico para fazer a bariátrica. Mas a bariátrica, quando certa, na mão de uma pessoa experiente... Você fala da bem indicada? Bem indicada. E um bom cirurgião, ela tem um papel positivo. Mas sempre vai ter que tomar cuidado, porque vai ter deficiência de ferro, vai ter deficiência de B12. Então, essa pessoa... Tem que repor. Ela tem que repor. E tem que repor. E não adianta repor a ou mais, porque não absorve. Ela tem que repor intramuscular. Intramuscular. Ela tem que tomar uma vez por mês uma injeção de vitamina ou de ferro, ou de vitamina B12, etc. A insulina causa obesidade e prejudica o emagrecimento, a alta da insulina? A insulina é adipogênica. Eu vou te explicar. O que faz engordar e o que faz emagrecer? Não é necessariamente comer. Você deve conhecer gente que come muito que é mago. Você deve conhecer gente que mal, mal tira a comida e é gordo. Você conhece essas coisas? E onde é que está esse segredo? Pois é. A segredo está em duas enzimas. A lipase lipoproteica e a lipase hormônio sensível. A lipase lipoproteica, ela é extracelular. Ela é ativada pela insulina. A insulina ativa a lipase lipoproteica. Ela pega a gordura que está no sangue e permite a gordura entrar na célula do tecido adiposo. e aí ela vai ser armazenada e você vai engordar. Quando você quer emagrecer, a lipase hormônio sensível vai lá e quebra ela de volta e deixa sair o ácido graxo para ser combustível. A insulina ela inibe, ela estimula a lipase lipoproteica, ela engorda e ela inibe a lipase hormônio sensível, ou seja, não deixa emagrecer. Ela engorda e ela não deixa emagrecer. Então, vão sair muitos remédios no futuro próximo sobre essas duas enzimas. A lipase lipoproteica que engorda e a lipase hormônio sensível que emagrece. E como a insulina estimula a enzima que engorda e inibe a enzima que emagrece, ela é um fator adipogênico, ou seja, ela é um fator de engorda. E aí é um ciclo vicioso. A pessoa, por exemplo, que faz uso de insulina, ela cada vez mais que ela vai no médico, ela cada vez está mais obesa e cada vez tem que aumentar a dose. Insulina leva à resistência insulínica. Entra num ciclo vicioso. Faz sentido pra você? Faz sentido. Porque é lipase e uma outra parecida, não é? Que mede no mesmo exame de sangue. Lipase e... Não, amilase. Amilase. Isso é outro... Amilase já não tem nada a ver. A lipase lipoproteica não é essa lipase que você está se referindo. Essa é uma lipase que trabalha com os lípides. Ela diz que ela faz a digestão das gorduras. amilase faz a digestão do amido. Essas aí são enzimas digestivas. Essas que eu estou me referindo são enzimas metabólicas. E elas precisam estar reguladas a essa que a gente faz ver no exame de sangue tradicional. Elas precisam estar reguladas pra pessoa perder peso. Sim. Elas não podem estar alta demais ou baixa demais. Se você é uma pessoa que tem muita... pouca lipase lipoproteica, muita lipase hormônio sensível, você pode comer o que você quiser e você vai ser mago. Tem muitos nisso. Isso é o que? Genético? Não, tem gente... É genético. É um componente genético, sim. Quem tem a insulina muito baixa, por exemplo, não consegue engordar. Você conhece gente que fala assim, eu já fui em 10 médicos, eu quero engordar, não consigo. Eu digo, é só ir num endocrinologista que vai te dar a insulina. Baixa dose, toda noite, você vai engordar. Eu conheço gente que engordou 10, 12 quilos, sonhou a vida inteira, não conseguiu engordar. A insulina... Eu não estou aqui recomendando. Eu estou aqui dizendo que é possível. Agora, se a pessoa exagera, pode ser até diabético, porque aquilo pode entrar num ciclo vicioso. E para emagrecer, não tem uma solução assim, não? É você diminuir a produção da insulina. Se você, por exemplo, tiver um sono reparador, se você tiver uma atividade física, se você prestar atenção naquilo que você come, claro que não vai ser da noite para o dia que você vai emagrecer, mas a tendência sua é emagrecendo, aos poucos. A redução do carboidrato é decididamente uma coisa importante. O quê? A redução do carboidrato. e a redução do carboidrato. É fundamental. É fundamental. Nós todos... O nosso genoma, se você pode perguntar para qualquer geneticista, o nosso genoma não teve nenhuma alteração substancial nos últimos 20 mil anos. Ele é o mesmo nos últimos 20 mil anos. Mas a nossa alimentação, a alimentação da sua avó ou da sua bisavó era totalmente diferente da sua. A sua bisavó não comia nada que tinha rótulo. Ela não comia nenhum produto alimentício. Ela comia comida. Nós, como... Tem gente que sai do restaurante, sai do supermercado com o carrinho, não tem comida, só tem produto alimentício. Concorda? Concorda. Com etiqueta, com rótulo. É, desembrulhar... Desembrulhar menos e descascar mais, que é uma das regras fundamentais. É possível explicar o adoecimento através da genética? Sim. A pessoa é gorda por causa da genética, a pessoa é diabética por causa da genética. Vamos pegar o diabético que é mais estudado. Tá. Existe uma coisa chamada thrift de genes, traduzindo em português. São genes parcimoniosos. São pessoas que nascem com a predisposição para enfrentar a fome. Por exemplo, os nativos americanos, que a gente chamava de índios antigamente, mas não pode mais. São os nativos americanos. Os nativos americanos, se você puser ele numa mesa de fartura, todos engordam. Aliás, os nativos brasileiros, se você vai na cidade onde eles estão nas periferias, estão todos obesos. Você concorda? Porque eles também têm os havaianos, os ciganos, os judeus askenazes, todos eles têm esse thrift de genes. Eles foram feitos para enfrentar a fome. Só que quando eles caem numa situação de fartura, eles engordam muito mais fácil. e desenvolvem diabetes muito mais fácil. Eles têm os thrift, thrift quer dizer econômico, thrift genes. Então, a genética contribui muito nesse aspecto. Como eu mostrava na aula, na nossa conversa passada, eu mostrava que a APOE tem a ver com Alzheimer. Se você tem a APOE4 e se você tem ela homozigota, ou seja, recebeu a APOE4 do seu pai, a APOE4 da sua mãe, provavelmente você vai desenvolver Alzheimer antes dos 50 anos. As pessoas que têm isso, entendeu? Agora, se você tem uma APOE2, você pode comer de tudo, provavelmente você não vai, antes dos 90, você não consegue pegar Alzheimer. Você quer dormir melhor? Você quer ter mais energia? Você quer ter melhor qualidade de vida? Você precisa suplementar com produtos da mais alta qualidade. E os produtos Doctors First são 18 fórmulas exclusivas com ativos da melhor qualidade garantidos, testados e aprovados. E aprovados também por mim, porque eu consumo esses produtos. E recomendo a você. Ah, sim, use meu cupom, hein? Leda5 para você pagar menos e ter desconto. O que são fontes exógenas e endógenas da glicose? Da glicose. Então, a glicose, ela ou você come ou o corpo fabrica. Você imagina um faquir que ficou um ano sem comer, deitado naquela cama de pregos. Ele está magro, mas ele não tem hipoglicemia, a glicemia dele não baixa, ela está em 60, o ano inteiro. Ele não comeu nada, é só beber água. Então, esse indivíduo, o que acontece? Como é que eu como é que o organismo dele mantém a glicose dele em 60 se ele não está comendo nada? O organismo começa a usar proteína para fazer glicose, começa a usar gordura para fazer glicose. Então, vamos supor, o pessoal... Usa o próprio corpo dele. Usa o próprio corpo. O próprio corpo, ele vai comendo. Já viu como é que ele é magro? Ele sofreu uma autofagia. Ele foi comendo ele mesmo. Ela foi se alimentando dele próprio. O importante entender, porque às vezes a pessoa pensa assim... É o princípio do jejum? É o princípio do jejum. É o princípio do jejum. Um jejum bem feito, direitinho, sem exagerar, ele traz uma série de benefícios. Tudo aquilo que é ruim no corpo, baixa com jejum. Tudo aquilo que é bom no corpo, aumenta com jejum. Por exemplo, NF-Kbeta, que é um fator de transcrição de inflamação, baixa com jejum. Por exemplo, o FOXO3, que eu discuti com você na nossa primeira entrevista. Aumenta, que é um supressor tumoral. Aumenta com jejum. O jejum é uma saída muito interessante, mas é tão simples que ninguém dá bola. Só por curiosidade, hoje de manhã eu estava pensando em vir para cá falar com você e estava olhando os detalhes. Eu falei assim, se ela me perguntar quantos livros tem de jejum, deixa eu ver. Aí eu fui olhar no jejum intermitente, tem mais de 1.500 livros no Amazon.com. Eu contei mais de 1.500 livros. E tem gente que nem sabe o que é jejum intermitente. Que é aquele negócio de você pular uma refeição, você pula o jantar, é jejum intermitente. Pula o café da manhã. Pula o café da manhã. Se escolhe um que é menos importante para você e começa por ali. Todo mundo vai melhorar em alguma coisa se fizer jejum intermitente. Mas tem a volta do jejum. Essa volta do jejum tem que saber voltar. Não, mas isso você está falando aquele jejum absoluto. Não, sair do jejum intermitente. Não, pode sair a qualquer hora. Não, sim, mas tem que sair com um tipo de alimento. Não pode sair com um sanduíche. Não, esse não. Esse você só está pulando. Um hambúrguer. Não, o intermitente você só está pulando uma refeição. Você pode até estar comendo hambúrguer na outra. Ah, é? Esse é o intermitente. É o seguinte, você escolhe pular a refeição. Você vai falar assim, ó... Mas você tem que voltar. A qualidade do que você vai comer depois não importa? É claro que você combinar as duas coisas é melhor. Mas não é esse o foco. O foco é ficar mais tempo sem comer. É isso que faz bem. É isso que faz bem. Independente de qualquer coisa. É isso que faz bem. Entendeu? E qualquer pessoa pode fazer isso. Inclusive, você ganha até dinheiro. E é barato. É barato. É o contrário. Você gasta menos. É o único lugar onde você gasta menos. É verdade? É verdade. A gente tem muito receio quando tem alguma coisa no pâncreas, né? Sei. Porque o câncer de pâncreas, por exemplo, é muito mais fatal que os outros. Sim, principalmente quando ele tem metástases no fígado. Que tipos de hormônios o pâncreas produz? Eu tenho... Boa pergunta. Eu tenho dois tipos de produção do pâncreas. Uma que chama... É endócrina. E a outra que chama exócrina. Por exemplo, o pâncreas vai produzir uma enzima para digerir carne. Isso é a produção exócrina. Quando ele produz e joga direto no sangue, chama endócrina. A palavra endócrina quer dizer que é produzido e joga direto no sangue. Então, ele joga... Ele tem as ilhotas de Langerhans. Ele tem quatro tipos diferentes de células e produz cinco tipos diferentes de hormônios. Então, ele tem a alfa, a beta, a delta e a PP. São os tipos de células. E eles produzem... A alfa produz o glucagon, a beta produz a amiline e a insulina, a delta produz a somatostatina e a PP produz o polipeptídeo pancreático. É um hormônio inibidor. Então, nós temos cinco hormônios e quatro tipos de células diferentes. E esses hormônios interagem. Por exemplo, a insulina, o seu oposto é o glucagon. O que o glucagon faz, a insulina desfaz e vice-versa. A somatostatina é um hormônio para parar as coisas. Quando as coisas estão muito agitadas, ela para. Todo lugar onde chega uma somatostatina, que ela não tem só no pâncreas, ela tem até no cérebro, ela tem até na hipófise, ela para aquilo, ela diminui. Por exemplo, na hipófise, ela vai diminuir a produção do hormônio TSH, por exemplo, que é para tireoide, para para, é o freio, está precisando frear. Então, é isso que acontece. E o que você quer saber mais? Não, eu queria saber os tipos, porque eu fico preocupada com isso, porque sempre que alguém tem câncer de pâncreas, a fatalidade é muito grande. Às vezes, não tem nada a ver com esses hormônios, entendeu? O problema, desculpe, faz a pergunta. Que tipos de hormônios o pâncreas produz? Então, eles produzem, ele produz a amilina, ele produz a insulina, ele produz o glucagon, ele produz o PP e a somatostatina. Isso é dos 5. 5. 5. Mas, muitas vezes, isso não tem nada a ver com a história do pâncreas, com a história do câncer. O câncer não necessariamente vai atingir as ilhotas de pâncreas, de Blundgren. Porque uma pessoa pode estar com câncer de pâncreas e não ter nenhuma alteração na glicemia, na insulina, nada disso. É mesmo? É. São outras áreas. E quais tipos de insulina são produzidas pelo organismo humano? Na realidade, são 3 tipos diferentes. Existe uma insulina que é chamada basal, que a gente mede de manhã. Então, você fica 8 horas sem comer, você vai medir a sua açúcar no sangue e vai medir a sua insulina no sangue. Essa insulina que você está medindo depois de 8, pelo menos 8 horas de jejum, ela chama basal. Além dessa, existem mais duas. Existe a insulina estimulada primária e existe a insulina estimulada secundária. primária. O que é a primária? Depois que você está comendo, você senta na mesa, o cheiro da comida, o jeito que a comida está lá, tudo isso vai te ajudando a avisar para o seu cérebro a parte cefálica da alimentação. Ele está dizendo, está vindo coisa aí, está vindo isso, está vindo aquilo, está vindo aquilo. Aí ele começa a preparar o pâncreas para liberar a insulina. Então, por um fenômeno parasimpático, a insulina estimulada primária começa a ser gerada. Então, quando eu comer, ela já estava esperando. Ele dá um sinal de alerta. Sinal de alerta. Aí vem o outro, que é a estimulada secundária. Essa primária é só a liberação, já estava pronta. A outra tem que fazer. Aí vai depender das incretinas. São hormônios que a gente produz no intestino. Todos esses remédios novos que você conhece aí, que você vê falar, emagrecer, o zempique, etc. São todos baseados nas incretinas. Então, a incretina trouxe uma série ou incretina e inibição do metabolismo da incretina, o inibidor da DPP4, tudo isso, esses, esses remédios, todos, são remédios caros. Caros. Tem estudos desses remédios? Tem, tem estudos, tem estudos. Eles produzem o que eles falam. Eles vão, a incretina, uma vez estimulada, pode ser a glucagon-like peptide 1, ela pode ser o GIP, ele pode ser o PYY, o que for, ele vai aumentar a melina lá no pâncreas, que vai aumentar a insulina. 50% da sua insulina após você que está comendo, ela vem dessas incretinas. Então, a incretina tem um trabalho muito grande. quando o açúcar no sangue começa a subir depois do almoço, estimula a incretina a começar a produzir insulina. Mas você lembra que insulina causa resistência insulínica? Tudo aquilo que eu estimulo muito para produzir vai cair num ciclo vicioso. Mais insulina, mais resistência insulínica. Então, a curto prazo, esses remédios podem ser muito bons. Eu não sei como é que vai ser a longo prazo. Pois é, é isso que eu estava me referindo. dos estudos. Já tem alguns casos mostrando que dá pancreatite, entendeu? Vai lá na bula desses remédios, eu recomendo a pessoa ir na bula. Ah, o meu médico falou, por exemplo, eu não ler bula, senão eu não tomo. Então, justamente, a lei obriga a indústria farmacêutica a colocar lá na bula quais são os efeitos colaterais. Então, se você não gostar daqueles efeitos colaterais, não tome aquele remédio. Entendeu? Mas se a gente ler a bula, a gente não toma remédio nenhum. Nenhum. O que que é Roma IR? H-O-M-A tracinho IR? IR, é. Então, é um jeito... Como é que fala isso? Roma IR. Roma IR. É isso. Roma IR. O que que é Roma IR? É o seguinte, é um exame onde você pega a insulina depois de oito horas de jejum, pega a glicose, a glicemia, depois de oito horas de jejum, multiplica um pela outra e divide por 415. Meu Deus. Então, você pode pedir isso, o laboratório faz essa conta pra você. E aí vem, é normal até dois, e a partir de dois vai começar. Quanto mais alto isso for, passar de 10 então é um problema, quanto mais alto isso for, maior a sua resistência insulínica. Então, isso é um jeito de calcular com uma pessoa normal, entre aspas, que não tem a glicemia levada, mas que já está caminhando para ter um diabetes. É uma questão só de tempo. E tem uma correlação com a hemoglobina glicada? Sim, tem uma correlação. Quando você tem a glicemia alta, quando a glicemia sobe, ela causa vários danos. Chama-se glicotoxicidade. Uma delas é fazer você ter a hemoglobina glicada, ou glicosilada. O que que é glicação? Glicação é quando eu junto eu junto carboidrato com proteína, com calor. Calor nós já temos, nós somos animais de sangue quente. Então, quando a hemoglobina está lá, é uma proteína que carrega o oxigênio. Se eu subir a minha glicemia muito, eu vou juntar com essa proteína, vou fazer uma glicação da proteína. Essa proteína agora, mesmo que ela dure 120 dias, que é o que ela dura, ela agora é uma peça estragada e não vai conseguir carrear oxigênio mais. Quanto mais alto for o meu percentual de hemoglobina glicada ou glicosilada, menor a minha habilidade de carrear oxigênio até o tecido. Mas dizem que quando você, o médico diz assim, só o número da glicemia não importa. Tem que combinar com a hemoglobina glicada ou glicosilada. Vou te explicar o que que é. Tinha gente que fazia assim, ficava comendo açúcar o tempo todo. Faltava quatro dias para ir no médico, ele parava de comer açúcar. Aí, dava normal. Aí, o que que eles falam? Tá bom, então, nós vamos fazer o seguinte, nós agora vamos medir a sua hemoglobina glicosilada, que fala as três, quatro semanas para trás. se eu estou comendo açúcar e paro de comer na semana do médico, a hemoglobina glicosilada já subiu. Então, a minha glicemia vai estar normal. Mas a hemoglobina glicosilada, agora você entendeu? Entendi. Aí o médico fala, você está comendo açúcar. Você parou de comer essa semana. Sabe que eu tenho os amigos que fazem praticamente um jejum nas vésperas. Então, mas não adianta nada. Eu falei isso outro dia, mas isso aí é mascarar o exame. Não, mas não mascara porque o outro pega. Não mascara porque o outro denuncia. O outro é o cagoete, o cagoete. A hemoglobina é o cagoete. Tá mentindo. O que que são hipertensões idiopáticas? Você já ouviu falar aqui, a minha tia está com pressão alta. Sim. Ela nasceu com a pressão alta? Não, ficou. Então, aconteceu. Mas qual foi a causa? O médico falou que é idiopática. Idiopática significa não ser a causa. Tem muitas pressões altas, muitas hipertensões que são chamadas de idiopática e na realidade não são. Vou te dar um exemplo. Se você tem deficiência de sol, você tem deficiência de vitamina D3. Se você tem deficiência de vitamina D3, você tem o seu sistema renina, jonotensina, aldosterona estimulado. E isso leva a você a uma pressão alta. Aí eu te oriento. Você ou ir pro sol, tomar seus 20 minutos de sol por dia, ou você toma vitamina D3. Ou suplementa e toma sol. E você não precisa tomar remédio pra pressão. A pressão vai normalizar. Então, eu encontrei a causa. Outra causa. Se você tem deficiência de magnésio, magnésio é um vasodilatador potente. Quando você não tem magnésio suficiente, você tem vasoconstrição. A sua resistência periférica aumenta. Consequentemente, a sua pressão arterial aumenta. Aí eu te dou um sal integral, que é rico em magnésio. Você começa a fazer uso. Com 20 dias, um mês, você fala, doutor, minha pressão melhorou. Parecia que era idiopática, mas era por magnésio. Você tem o ácido úrico elevado. Esse ácido úrico elevado pode te dar aquela dor no dedão do pé. Você pode ter uma doença chamada gota. Mas a gota não vem sozinha. Quando você tem a doença gota, sempre você tem também a pressão elevada. Porque o ácido úrico, quando sobe, que vai te causar a gota, ele também inibe a produção do óxido nítrico, que é um mais potente vasodilatador que nós temos no corpo, que é o óxido nítrico. Então, se ele inibe o vasodilatação, os vasos periféricos se contraem. A resistência periférica aumenta, o volume sistórico vê essa resistência periférica, vai dar pressão arterial. A pressão sobe. Então, eu tenho vários casos onde eu, por exemplo, eu tenho o hipotiroidismo. O hipotiroidismo ativa o sistema renina, genotensina, aldosterona e aumenta a pressão. Então, se você tem hipotiroidismo e eu tratar o seu hipotiroidismo, é possível que você normalize a sua pressão sem remédio para a pressão. O que acontece em geral nos ambulatórios, SUS e etc., não dá tempo para isso. Eu entendo. É aquela fila enorme de gente com pressão alta. A pessoa passa o remédio. Pode ser que ele tenha uma deficiência de sol, que adoece. A falta de sol adoece. Olha só que loucura. E é possível, então, uma pessoa ter pressão alta e reduzir a pressão e não precisar de medicamento se tiver o D3 equilibrado, o solo, o magnésio. Mas a gente tem um solo pobre e magnésio. Então, o magnésio é importante. É, mas tudo que é verde tem magnésio. Porque o magnésio é o íon da clorofila. A clorofila é verde. Tudo que você puser na mesa que for verde é clorofila. Se é clorofila, tem magnésio. Então, você pode... Você come muita coisa. Isso quer dizer que couve, espinafre, brócolis, tudo isso tem magnésio. Tem magnésio. Você pode... Se você não come isso, você que está nos assistindo aí e não gosta de coisa verde, se não, eu não gosto, por isso que você está com pressão alta às vezes. Eu não como verde. É, tem gente que não come verde. Tem gente que não come verde. O diabético tipo 2 pode viver sem remédio? Sim, pode viver sem remédio, sim. Entendeu? Por exemplo, ele emagrece 30 quilos, 40... Existe uma cirurgia bariátrica que é feita justamente para tratar o diabetes. Na hora que você faz a cirurgia, mesmo dias depois, o diabetes já melhorou. Entendeu? Que loucura. Tem uma pesquisa que mostrou que o grupo que controlou a glicemia a longo prazo teve um maior índice de mortalidade? Isso é real. É real. São cinco estudos que tem na literatura. O ACORD é um deles. O LIU é outro. O LI é outro. O WENG é outro. Onde eles juntaram, se eu somar os cinco, dá 47.015 pacientes controlados com sulfoniureia, que, aliás, nem estão usando mais. Estão tirando do mercado. A sulfoniureia, ela baixa a glicemia, mas tem outros prejuízos. prejuízos. Quer dizer, se só olhou, a sua glicemia está ótima. É um número. Mas acontece que você agora vai ter outros problemas. O raciocínio que eu posso fazer para você é o seguinte. Você me acompanha. Vamos ver. Vamos ver onde nós vamos chegar. Olha só. O sangue é empregado da célula. O sangue trabalha para a célula. O sangue leva o que a célula precisa, os nutrientes e o oxigênio e traz de volta o lixo. Ele faz isso o tempo todo. Então, o sangue trabalha para a célula. É fácil entender isso? Bom, então, se o sangue trabalha para a célula, provavelmente a célula é mais sofisticada do que o sangue. Faz sentido. Faz sentido. A célula tem um núcleo, a célula tem um DNA, a célula tem as organelas, a célula tem a mitocôndria, então a célula é mais nobre do que o sangue. Se eu tenho uma glicose aumentada no sangue e eu empurro essa glicose para dentro da célula, eu estou tirando de um lugar menos nobre para um lugar mais nobre. Aí não é de espanto que faz mal. Depende de como eu trato essa glicemia. Se eu tratar com sulfoniureias, durante muito tempo os médicos trataram, achando que estava fazendo um favor, hoje começaram, são cinco estudos grandes, cada um deles, juntos tem 41.015 pacientes, 41.015 pacientes, exatamente, estou lembrando, que juntos mostram o seguinte, aqueles que tinham a glicemia mais controlada é que tinha maior mortalidade. Quer dizer, se fosse um estudo, eu até nem entraria aqui, não é um, não é dois, não é três, é quatro, é cinco, pelo menos eu selecionei cinco grandes para poder trazer essa conversa aqui para você. É muito importante fazer o teste de tolerância à glicose? Muito importante, só não é importante para aqueles que não estão interessados no futuro, porque o teste... O que você deve ver? O doutor Joseph R. Kraft, durante 26 anos, ele fez esse teste no Hospital St. Joseph em Chicago, em Illinois, e ele é o cara que mais... Já faleceu, faleceu com 98 anos, e ele faleceu, e ele com 95, assisti a conferência dele, ele com 95 anos de idade, e ele mostra o seguinte, que a curva da glicemia podia ficar estável por 10, 15, 20 anos, ele fez os testes durante 26 anos, muitas vezes a mesma pessoa voltava lá. E aí, mas a curva da insulina ia piorando, ia piorando, mesmo com a glicemia normal, ou seja, o diabetes começa antes de você ter o diagnóstico de diabetes. É traiçoeiro, pra boa. Traiçoeiro. E leva a cegueira, leva a amputação, leva o transplante renal, tudo isso causado pelo diabetes. e o excesso de insulina causa o diabetes tipo 2. Por incrível que pareça. Olha só, que interessante. Você tem o diabetes tipo 1, que é raro, é onde a falta de insulina. Esse é o diabetes infantil? É infantil, é infantil. O diabetes tipo 2 é o da idade adulta? É. Você pode falar assim, mas hoje, está misturando tudo. Porque hoje tem adolescente com 12 anos de idade que tem diabetes tipo 2. É mesmo? Por causa do modo que eles estão comendo. Ah, por causa da alimentação. Eles são obesos. O videogame é a alimentação. É, então. Certo? O sedentarismo, né? Então, está acontecendo. Mas o diabetes tipo 2, ele pode começar a acontecer muito antes da glicemia aparecer, entendeu? Isso é uma contribuição do doutor Kraft que deixou pra humanidade. É uma coisa impressionante. Como é que a gente descobre isso, esse pré-diabético? Você faz o chamado TOTG. É o teste oral de tolerância à glicose. TOTG. Teste oral de tolerância à glicose com a SEI de insulina. Com o exame de insulina. Aí você vai ver que, às vezes, a insulina está alterada e a glicemia ainda não está alterada. Esse indivíduo, ele tem... Aí o doutor Kraft chama esse indivíduo de diabetes in situ. É uma diabetes localizada, na insulina, por enquanto. Mas todo mundo que ele acompanhou terminou diabético. O que que não faz sentido no tratamento do diabetes tipo 2? Até bem pouco tempo, a American Diabetes Association recomendava que o paciente diabético não podia comer gordura porque gordura faz mal pro coração. Não é verdade. E aí dizia que tinha que comer carboidrato. Então, ele recomendava comer 84 gramas de carboidrato três vezes por dia. Isso aumenta em 756 miligramas por decilitro a glicemia. Ou seja, a própria orientação... Já levava à doença. Já levava à doença. Mas isso mudou nos últimos anos. E a dieta cetogênica ganhou um espaço importante nas dietas. Eu queria saber sua opinião sobre isso. O que que você acha? Primeiro, eu gostaria de dizer pra você que os nossos ancestrais todos praticavam a dieta cetogênica. Vamos pra era paleolítica. Ou seja, antes de 12 mil anos atrás. Não tinha agricultura. Não plantava soja, não plantava milho, não plantava feijão, não plantava arroz. Por quê? Porque nós éramos nômades. Manhã de manhã eu vou levantar acampamento. Não vou ficar esperando o milho aparecer. Então, eles não usavam agricultura. Se eles não usavam agricultura, eles não ingeriam carboidrato. E o carboidrato vem. Você fala, mas tem a fruta silvestre. Eu sei, mas você acha que o passarinho vai esperar você passar por lá? Assim que amadurecer, o passarinho vai comer a fruta. Quando você chega lá, já não tem mais nada. Só na teoria que tem fruta lá em cima. O passarinho tá lá. E tava cheio de passarinho na época. Não é igual hoje. Então, o que que sobrava? Não tinha agricultura. Escuta. A fruta ninguém podia comer porque o passarinho comia antes. Sobrava o quê? Você ia matar uma presa, você ia abrir a presa, tirar as entranhas, levar pra casa e deixar a carcaça magra lá pro predador comer à noite. Então, você lembra? Na sua infância, a sua avó, pelo menos, tinha o costume de coração, comer coração. Na minha casa, na minha infância, comia-se todas as partes. Coração, fígado, rim. O rim tem que lavar muito. Minha mãe dizia com vinagre. Então, eu me lembro dessas coisas todas. Mas agora não tem mais isso. Lá em casa, às onze e meia. Eu nunca dei pro meu filho um rim. Onze e meia da manhã, todo dia, na minha casa, eu tenho o tiragosto. O tiragosto é na segunda, é leitoa. Na terça, é coração de galinha. Na quarta, é figa do bovino. Na quinta, é moela. E na sexta, é leitoa de novo. Pouquinho. Só pra tirar gosto mesmo. Sento lá e como. Entendeu? Eu faço isso. Só a minha avó fazia. Você sabe que você tá me fazendo fazer uma viagem, assim. A comida era muito diferente. Mas o geneticista fala que o genoma nos últimos 20 mil anos não mudou nada. Ou seja, a comida que nós comemos hoje não é pro nosso genoma. Nosso genoma é daquela época. E naquela época, o que que era? Era a dieta cetogênica. É. Não é uma novidade a dieta cetogênica. Mas tem macronutriente na dieta cetogênica? Tem macronutriente. O macronutriente tem... São assim, ó. Vou te dar a dieta cetogênica mais simples. 70% gordura, 20% proteína, 10% carboidrato. Essa é a mais simples que tem. Entendeu? Não faz mal pra ninguém, todo mundo pode usar. Isso aqui agora, ela tendo 70% de gordura, isso no fígado vai formar corpo cetônico. Já ouviu falar nisso? É um combustível, melhor combustível, melhor do que a glicose. Vai formar três corpos cetônicos. O acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Que é como se fosse gasolina azul pra nós. Entendeu? Tanto o coração, quanto os músculos, quanto o cérebro, prefere corpo cetônico do que a glicose. Porque é um combustível mais fidedinho, mais limpo. e deixa menos resíduo. Tem uma pergunta que é muito recorrente, porque fala-se muito também no momento. Além do jejum, da dieta cetogênica, do jejum, se fala na circunferência abdominal. É, é a circunferência abdominal, que aliás é uma coisa simples, mas muito prática. é o seguinte, você pega uma fita métrica, na altura do umbigo, você mede. Pra mulher, é até 80 centímetros. Pra homem, é até 88. se você tem 80 ou menos, você não tem nada. Do ponto de vista de obesidade, estão falando. Agora, de 80 a 94, na mulher, e de 88 a 102 no homem, tá em sobrepeso. Agora, se acontecer... Se passar de 94 na mulher... Aí é gordo. Aí é obesidade. É obesidade. Passar de 102... É a mesma correlação do IMC, né? Vai no mesmo caminho. Só que dá menos trabalho pra fazer conta. E o IMC tem um problema que eu não te contei. Ele não é capaz de determinar a composição corporal. Se um cara é fisiculturista, como o músculo pesa mais do que gordura, um fisiculturista, na hora que você faz o cálculo do IMC, dá aquele gordo. Na verdade, ele não é. Ele é magro. Ele tem músculo. Então, o IMC não é capaz de determinar a composição. A medida da circunferência determina a obesidade visceral, que é a perigosa. Porque se você é... Se você tem a obesidade, tipo maçã, você tem a tipo pera. A tipo pera é aquela mulher, por exemplo, é muito comum na mulher, que tem as coxas grandes, mas tem a cintura fina. Que a maioria da obesidade dela é da cintura pra baixo. Não tô dizendo que é estético, mas não é maligno. Aquele tipo de obesidade tipo pera não é maligno. O maligno é a obesidade tipo maçã, onde os adipócitos são mais selvagens. eles liberam mais cito... Nós chamamos de citocinas inflamatórias. Tipo maçã é na região abdominal. Não, é do umbigo pra cima. A maioria da gordura tá do umbigo pra cima. Essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa. Onde, inclusive, os adipócitos são diferentes e eles são... produzem mais citocinas inflamatórias. Porque é uma doença inflamatória. A obesidade é uma doença inflamatória. inflamatória. Agora, eu queria fazer umas perguntas assim, que eu não sei se tem totalmente a ver com diabetes, mas vamos lá. Qual é a diferença entre um estudo observacional e um estudo intervencional? Quando você estuda um grupo de pessoas, você pode só observar e não fazer nada. Só observar. Como é o caso do estudo de Framingham, que aconteceu numa cidade a 40 quilômetros, a 50 quilômetros de Boston, onde tinha 5 mil e poucos habitantes e todos entraram no estudo para avaliar doença cardiovascular. Eles não fizeram nada. Eles só observaram. Esse é um estudo observacional. Agora, se eu pego uma população e divido ela em duas, por exemplo, num, eu só vou observar um placebo e o outro eu vou interferir, isso passou a ser um estudo intervencional. um estudo observacional que eu estou só observando e o principal chama coorte com essa palavra C-O-O-R-T-E que é o coorte que a gente não mexe em nada, eu só olho, entendeu? Eu não posso determinar a causalidade como eu já mencionei aqui hoje. Eu só posso determinar a correlação. Posso estabelecer uma correlação, mas não posso estabelecer causalidade. E a correlação pode ser enganosa, né? Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa e ela pode não existir. Quando é causalidade, tem que ter correlação, mais a causa, que é o caso do tabagismo e do câncer de pulmão. O que é metanálise? Metanálise é quando eu pego vários estudos que foram feitos com a mesma finalidade. Descobrir se aquela droga X é boa. E ao invés de eu analisar, eu junto eles todos, e a estatística permite isso, tem um critério de seleção de quem vai entrar. Então, eu pego 20 artigos e faço um artigão onde eu somo eles todos e faço a estatística. Eu faço uma meta, meta quer dizer está acima, é uma análise acima. Por isso que se chama meta-análise. Faço uma meta-análise daquilo. Esse estudo tem um poder grande porque eu não estou avaliando só um, eu estou avaliando 20 de uma vez. e aí pega os números absolutos. Cada um tem 5 mil, se eu faço 20, eu estou fazendo um estudo de 100 mil. O poder estatístico é muito maior. Você gosta muito de uma metáfora, né? Sim. O que é metáfora mesmo? Metáfora é uma analogia que você faz. Como é que você vai ensinar um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Metaforicamente. Como é que Jesus ensinava ao terráqueo como que era a vida espiritual? Ele contava história, ele contava parábolas. Então, quando eu conto uma parábola, eu estou passando uma ideia. Então, vou fazer uma para você aqui agora. Há muitos e muitos anos atrás, e ao mesmo tempo agora, um grupo de homens e mulheres cavalgavam em seus cavalos numa noite escura, subindo uma montanha íngreme. e do céu surgiu uma voz, desmontem de suas montarias, peguem pedras no chão, coloquem na sacola, remontem e continuem em viagem. E amanhã de manhã, vocês todos estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram na sacola, como a voz tinha orientado, remontaram e continuaram viagem. Tal qual a voz tinha dito, quando o dia amanheceu e clareou, eles foram olhar o que tinha das pedras. E não eram pedras, diamantes. E eram diamantes. Eles ficaram alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque estavam levando diamantes para casa. E tristes porque eu não peguei mais. A mesma coisa está acontecendo com o pessoal que está assistindo a isso aqui. Estão ficando alegres e tristes ao mesmo tempo porque está chegando ao fim. Mas eles estão aprendendo a ver essa. Eu estou aprendendo a ver. É melhor assistir de novo, né? Não é? Qual é a diferença de genética e epigenética? Genética é quando você mexe com o DNA. Tira o DNA, põe o DNA, troca o DNA. E epigenética é quando você mexe com a expressão gênica. Então, se eu tiver as luzes acesas, esse é o meu DNA. Se eu apagar as luzes, eles estão lá, mas não estão funcionando. Eu apaguei a luz. Então, eu posso... A epi... A palavra epi quer dizer acima. A epigenética está acima da genética. Quem controla a biologia, nós até hoje pensávamos que era a genética. Mas acontece que quando foi feita a publicação do genoma em 2003, todos os esteticistas, todos os geneticistas, desculpe, famosos, estavam esperando que o ser humano ia ter em torno de 150 mil genes. E ele só teve, nós só temos 23 mil genes. O arroz que você comeu no seu almoço hoje tem 54 mil genes. se quem controla a biologia é a genética, o arroz seria mais poderoso que você. Você tem 23 mil genes e o arroz tem 54 mil. Então, viu-se que quem mandava na biologia não era a genética, era a epigenética. Aí vem uma frase que eu adoro que diz assim, ó, você não é refém da sua hereditariedade. se o seu pai foi doente, se a sua mãe foi doente, pela epigenética você pode mudar. A epigenética dá esse poder ao ser humano. Claro, com um profissional que entende de epigenética e vai lá e muda. E um jeito de mudar é via intestino, mudando a microbiota intestinal, que ela vai interferir na epigenética do corpo inteiro. Caramba! Desde quando a microbiota intestinal é tão importante assim? Desde sempre? Não, não é desde sempre. A gente ouve falar recentemente dela. Eu sei, mas foi logo 2000, peraí, não, 1908, o russo, que eu estou esquecendo o nome dele agora, ganhou o prêmio Nobel por fagocitose. Esse russo foi o que trouxe pela primeira vez a ideia de quem vivia muito comia fermentado. Então, ele fez essa observação. Todos os lugares da Europa que tinha muitos longevos, muita gente com mais de 100 anos, eles comiam fermentado. Então, ele começou a propor, foi o primeiro, a propor que você pudesse e pusesse fermentado a sua comida. E você coloca na sua? Claro, vários modos. Você come fermentado? Como? Sucrute, todo dia. Sucrute é um deles. É. Não posso falar nome comercial aqui, mas é Yakute é outro. Ele é Yakute capa verde. Ah, é? que tem o caseiro e xirota. Esse programa é patrocinado pela Galena, que traz para o Brasil os melhores ativos para a saúde, beleza e bem-estar, como as estrelas morosil, nutricolin e oliolá, e que podem ser encontrados nas principais farmácias de manipulação do país. Eu queria que você falasse um pouco sobre a mitocôndria e o processo de respiração celular. O que é organela? Organela, você sabe o que é um órgão, né? Sim. Se o órgão estiver dentro da célula, ele chama organela. Ah, é? É. Então, a célula está cheia de órgãos pequenininhos chamados organelas. Um deles é a mitocôndria, que é o que vai trazer energia para a célula. A mitocôndria vai pegar o seu carboidrato que você comeu, a sua proteína que você comeu, a sua gordura que você comeu e vai transformá-la, se não está sendo usado para outras coisas, vai transformá-la em energia, que é o ATP. Aqui no Brasil nós não usamos real, quem chega com uma moeda estrangeira não tem que trocar? Tem. acontece a mesma coisa. Nós comemos carboidrato, comemos gordura, comemos proteína. O que nós temos que fazer? Temos que pegar isso e ir na mitocôndria e trocar por ATP. Então, a mitocôndria tem um valor enorme. 15% da musculatura é ATP, é mitocôndria. 20% do cérebro é mitocôndria. 30% do coração é mitocôndria. Se você precisar pesar o coração, 30% é mitocôndria. A mitocôndria ela faz o oxigênio funcionar. O oxigênio chega lá e ela vai trazer os elétrons e os prótons junto do oxigênio, vai fabricar água. Nós estamos fabricando a água o tempo todo, mesmo que você não bebe água, você está urinando. não é verdade? É fabricado na mitocôndria e ela vai produzir energia, vai produzir energia. E essa energia, o coração só tem 10, energia para 10 batimentos. Se você parar de produzir mitocôndria, você morre na hora. Uma mitocôndria para ela produzir energia. Então, vem as mitocôndriopatias. E o bacana é que a mitocôndria, ela tem um DNA próprio dela, que é diferente do DNA nuclear. O DNA nuclear, metade veio do seu pai, metade veio da sua mãe. O seu DNA mitocondrial, ele só vem da sua mãe, que vem da sua avó, da sua bisavó, que pode chegar em Eva. É assim que vocês fazem as árvores genealógicas, é usando a mitocôndria. O genoma mitocondrial foi isolado em 1981. o genoma nuclear foi isolado e publicado em 2003. Você vê, em 1981 já se sabia do DNA mitocondrial. Então, essa mitocôndria é uma bactéria que se aceitou morar dentro da célula, contanto que ela trouxesse o DNA dela. O que significa aminoácidos essenciais? Nós temos oito aminoácidos que nós não sabemos fabricar. ou você os ingere ou você não os tem. Leucina, valina, exileucina, lisina, fenionanina, trionina, metionina e triptofano. São os oito essenciais. E você tem os chamados aminoácidos essenciais circunstanciais, como é o caso, por exemplo, da estidina, como é o caso, por exemplo, da tirosina, dependendo da situação, vira essencial. Então, isso vai construir as proteínas. Se você tiver esses oito aminoácidos essenciais, você constrói qualquer proteína na combinação deles. Eles são a base de... Mas você tem que tomar isso ou você produz? essenciais... Você não produz? Não produz. Mas eles são essenciais? Mas são essenciais. Então, se contraditório... Não, mas tem que vir pela alimentação. Você tem que trazê-los para você de algum jeito. Então, vamos supor, se você, às vezes, deixa de ser tão inteligente quanto você seria, porque na sua infância você passou fome. E aí, aquele aminoácido para formar aquele neurotransmissor para fazer você ficar mais inteligente, não apareceu. Então, aquele músico pobre, ele podia ser melhor ainda se ele tivesse acesso a esses aminoácidos essenciais. E que são formados, quer dizer, que são na infância formadores da sua inteligência, da sua percepção. a vida inteira. O meu neurotransmissor aqui para conversar com você está sendo fabricado. Eu tenho que usar os aminoácidos. Por exemplo, a tirosina produz a dopamina. Então, o aminoácido tirosina produz o neurotransmissor dopamina. E a dopamina é quem te dá o poder cerebral. Pergunta para um viciado em cocaína, por que ele não larga a cocaína? Ele vai dizer, não tem jeito. Na hora que eu faço uso da cocaína, eu me sinto, ou que ele vai usar para laveado, eu sou dono do mundo. dono do mundo. Todo mundo usa. Eu me sinto dono do mundo. Você podia explicar para a gente o significado da sua comunicação e a resposta que você obtém? É, eu me lembro que lá nos Estados Unidos, primeiro ano que eu cheguei, um americano cumprimenta o outro assim, porque isso aqui quer dizer zero. Zero quer dizer, na guerra do Vietnã, quando terminava o tiroteio numa batalha, eles ficavam esperando o sargento levantar e falar quantos tinham morrido. E todo mundo queria isso aqui, zero. Entendeu? Aí todo mundo ficava esperando esse número, zero. Então, esse zero passou a ser ok. Então, nos Estados Unidos, um médico encontra o outro no corredor, ele faz assim um para o outro. um amigo seu, você faz assim para ele. Ou seja, não morreu ninguém, tudo ok. Agora, você imagina, eu passo um ano inteiro fazendo isso, quando eu chego no aeroporto no Rio de Janeiro, toda a minha família lá, meus amigos me esperando, eu faço assim para eles. O que você acha? Ficou todo mundo de cara feia. Eu tive que chegar explicando. A comunicação... E você fez isso? É, fiz. Comunicação é o resultado que você obtém. Eu estava querendo dizer ok. Eles interpretaram outra coisa. Entendeu? A comunicação não é o que você emite. É que o outro capta. É que o outro entende do que você emitiu. Exatamente. Explica para a gente uma frase que é a sua explicação para não aceitar a frase. Aspas. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Se eu convidar você para jantar na minha casa que quiser te agradar, eu não vou te servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou ficar sabendo através das suas amigas, dos seus amigos, o que você gosta de comer. Eu vou te surpreender com aquilo que você gosta e não aquilo que eu gosto. Então, eu tenho que fazer... Você concorda? Faz sentido? Sim, é todo sentido. É igual a pessoa que vai comprar um presente e compra um presente que ela gostaria de ganhar. Então... E você detestaria. afasta os outros o que você gostaria que fosse feito a você. Não, eu não quero... Eu não sou masoquista. O outro gosta de apanhar, pô. O problema é dele. É isso? Quais são os ingredientes do bolo do sucesso? Pois é, quando eu resolvi escrever o livro Sucesso no Acordo por Acaso, é simples, mas não é fácil. Está aí, o primeiro de 42. Então, eu fui estudar como ciência isso, né? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, nem só com leite. Cada um desses é um ingrediente necessário, porém não o suficiente. Então, eu levei essa ideia para o sucesso. Então, eu estabeleci o bolo do sucesso. Eu tenho seis ingredientes. O primeiro é a autoestima. é você aprender a gostar de você. Se você não gosta de você, ninguém vai gostar de você. E se você não gosta de você, você não pode oferecer amor para ninguém. Se você não tem amor próprio, como é que você vai ofertar uma coisa que você não tem? Então, tudo começa com você mesmo. Você é o número um. Você tem que aprender a cuidar de você, e aí você vai ter tempo para cuidar dos outros. Let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Conhece essa frase? É isso, né? Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim. E aí eu ensino como é. Sorte sua, a autoestima, ela não está montada em cimento, nem em pedra. Ela é montada em linguagem. Do mesmo jeito que a foi criada linguisticamente, ela pode ser recriada linguisticamente. Segundo, é a comunicação. O poder da comunicação. Quem que é o melhor advogado da sua cidade? Você que está nos assistindo. não é quem sabe mais leis. É quem se comunica melhor com os juízes, com os jurados, etc. Entendeu? Então, a comunicação dá um poder enorme. Você pode ser brilhante, mas se você não sabe nem cumprimentar o vizinho, você vai ficar lá com o seu conhecimento esquecido. As pessoas que têm sucesso na vida, elas se comunicam bem. E você não vai num berçário e fala assim, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele não vai. Comunicação é uma coisa que você pode aprender, qualquer fase da vida. Então, ensino como é que foi. E depois eu escrevi livro só sobre comunicação. Terceiro, é a meta, saber estabelecer meta. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Não é verdade? Então, você tem que decidir a priori onde você quer chegar. Porque senão você não tem para... Como é que... e para saber onde você está indo, você tem que saber de onde você está saindo. Você me liga e fala assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto, onde é que você está? Você fala, não sei. Então, eu não posso te orientar, como é que você chega aqui? Se você vai norte, se você vai sul, se você vai leste, se você vai o resto. Primeiro, você tem que saber onde você está para saber onde você quer ir e ver como é que faz. Aí vem a atitude, a sua atitude determina a sua altitude na vida. Tem pessoa que logo, logo fica famosa, começa a desrespeitar os outros, achando que todo mundo tem a obrigação de conhecer aquela pessoa como famosa. É o contrário, eu acho que quanto mais conhecido você é, mais humble, mais humilde você devia ser, né? Porque é um privilégio para você estar tendo. Aí vem, nós estamos falando da autoestima, estamos falando da comunicação, estamos falando das metas, estamos falando da atitude, aí vem o trabalho. o único lugar que eu conheço que sucesso vem no nosso de trabalho é no dicionário. Concorda? Sucesso é com S, trabalho é com T. Por outro lado, trabalho sozinho traz sucesso. O operário de fábrica trabalha a vida inteira e aposenta com salário mínimo. Você tem que aprender a trabalhar de uma forma inteligente. É diferente. Então eu mostro que as pessoas que ganham na vida, que são os bem-sucedidos, trabalham alavancando. Você me pedir para eu derrubar uma porta, eu não sei, mas se você me der um pé de cabra eu com um dedinho eu derrubo. Vou alavancar. E finalmente, a ambição. O japonês tem uma palavra chamada kaizen. K-A-I-Z-E-N que é uma filosofia. A palavra kaizen quer dizer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ou seja, em outras palavras, a palavra kaizen em japonês quer dizer melhora a contínua. A palavra kaizen trouxe o Japão em 1945. Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído, 40% do Japão destruído, hoje está entre as três primeiras per capita no mundo moderno. Então, como é que veio de lá até aqui? Com uma filosofia de vida. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A palavra kaizen melhora contínua. Certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu não quero mais nada na vida, está na hora dela ir embora. Se você cansou de trabalhar para você, trabalha para os outros. Vai fazer trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa. mas a ambição tem que ser uma coisa saudável, não é uma coisa doente. A não ser que você vai prejudicar os outros com a sua ambição, aí é diferente. E quando você não está prejudicando ninguém, você está praticando a ambição do kaizen, por exemplo, da melhora contínua, isso só faz bem para você e para o mundo. As pessoas julgam as outras cada vez mais, né? Hoje em dia tem, inclusive, a cultura do cancelamento, muito frequente nas redes sociais e tal. Como é que você lida com o julgamento feito a seu respeito pelas outras pessoas? Nós somos julgados por quatro coisas. Nós somos julgados primeiro pelo que a gente faz. Você vai numa festa, você pode marcar no relógio. Você começa a conversar com alguém, não vai demorar dez minutos. A pessoa vai te perguntar o que você faz na sua vida? A que você se dedica? Não é verdade? É. Bom, e a resposta pode ser se você perguntar para um pedreiro o que você faz na vida, o pedreiro fala eu coloco um tijolo em cima do outro. Mas tem um pedreiro lá que eu pergunto a ele o que você faz na vida? Ele fala eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo. Esse cara não vai ser pedreiro durante muito tempo porque ele não vê ele colocando um tijolo em cima do outro. Ele vê ele construindo o Maracanã. Então, o que você faz? Ele constrói o Maracanã, está lá igualzinho os outros. Só que os outros estão colocando um tijolo em cima do outro e ele está construindo o Maracanã. Olha que bonito. Então, isso é o primeiro. Isso é julgado pelo que a gente faz. Segundo, isso é julgado pela sua aparência. Tocou a campainha, você abriu a porta. É um indivíduo com a batina preta, um colarim branco, uma bíblia debaixo do braço, pode ser até ladrão. Mas até que se prove o contrário, você vai pensar que é. Um religioso. Tá bom, você está numa pista, você está numa estrada. Você olha no retrovisor, está vindo o carro da polícia, com aquele negócio rodando, a sirene ligada e pedindo você para encostar. Você vai achar bom ou vai ficar nervoso? Não é confortável. Pode ser até um ladrão, não pode? Pode. Passando por polícia. Mas a princípio é a polícia. Porque eu fiz errado, não foi? É. Então, você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém vai ter nenhuma objeção contra você. Não vai saber se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou alguma coisa, falou besteira, você não pode, não volta, não tem jeito de voltar atrás. Uma vez que a palavra é lançada, é como uma flecha, ela não volta. Você agora é responsável por ela. Cuidado com o que você fala, porque enquanto você não falou nada, você não está se comprometendo com nada. E quarto, e como você diz o que você disse. Olha que bonito. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que ele roubou? olha só eu pego uma frase eu não disse que ele roubou o dinheiro eu fiz ela em cinco significados diferentes dependendo de onde eu coloco a ênfase só de mudar a ênfase eu mudo o significado da frase o que você diz e como você diz o que você diz é muito importante o cantor é mais importante do que a canção você tem uma canção que você gosta, cantada pelo Roberto Carlos que você gosta, quando ele canta aquilo toca seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta não toca seu coração mas você é uma pessoa muito ousada um palestrante ousado, um professor ousado, você fala o colesterol não é importante por exemplo, todo mundo fala todos os médicos falam, o colesterol tem que ir lá, tem que estar em 200 199, toda hora reduzem o número vai acabar em 20 quando eu comecei você é muito corajoso nisso não, eu sou até um certo ponto quer dizer, é claro que você estuda para ser corajoso eu publiquei um livro sobre isso entendeu? publiquei um livro sobre isso mostrando dou aula sobre isso pois é, você forma eu fui já uma vez na sua aula para médicos para aula de pós-graduação tem um monte de gente formada quantos alunos você tem formado? quantos médicos você tem formado? eu já treinei tudo com as minhas viagens ah, uns 5 mil então, e você diz coisas muito fortes e nem sempre e às vezes na contramão do que outras pessoas dizem eu estou sempre na contramão infelizmente mas eu consigo tudo que eu falo se eu precisar defender eu estou pronto entendeu? não é assim eu falo por falar acho que você fala por falar não é isso mas isso tem um custo ah, não eu perdi todos os meus amigos na cardiologia não tenho nenhum todo mundo se afastou de mim eu sou o único cardiologista que falo que a estatina não é uma boa coisa e adivinha quem lançou a estatina no mundo? só falta me dizer que é você foi você os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar a estatina a Merck Sharpen foi a primeira empresa eu era diretor médico da Merck eu estava lá você entendeu? não era eu o responsável a estatina foi capa da Veja como solução para os problemas do coração quando a Veja era a revista mais importante do Brasil continuam pensando que é mas fazer o que? eu vou continuar falando que não é e você não toma estatina o seu colesterol está eu faço suplementação para aumentar o meu colesterol para aumentar? o colesterol é mocinho ele não é bandido vou parar por aqui que senão isso aqui vai ficar muito profundo mas é isso mas você você tem quantos anos eu vou fazer 79 e você está inteiraço você não não toma estatina você não você gosta de fazer exames de sangue? não gosto de fazer exames nenhum você vai check-up? não não faço check-up eu sei que está tudo certo você sabe pelo seu conhecimento médico pelo estilo de vida pelo meu conhecimento médico pelo que eu como pelo que eu durmo entendeu? eu sei que o risco o meu risco de infarto é praticamente zero não tenho nenhuma calcificação entendeu? índice de cálcio zero não tem problema você é feliz? não o tempo todo o que eu acho que feliz o tempo todo é no paraíso e ninguém quer morrer para ir para lá parece que aqui é melhor do que lá porque você pergunta você quer ir para o paraíso? ah, não dá para esperar né? você é sinal que ele acha que isso aqui é melhor do que lá no mundo ocidental né? mas nós não estamos aqui no mundo ocidental de quem quer ir para o paraíso? nós não estamos aqui para ser felizes nós estamos aqui para cumprir a nossa missão de vida entendeu? e se quiser felicidade 100% 24 horas por dia você tem que morrer primeiro então eu quero saber para terminar qual é a sua missão? transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria muito obrigada por essa série de entrevistas obrigado pelo seu conhecimento e obrigado sobretudo por compartilhar o seu conhecimento muito obrigado e obrigado a vocês por estarem nos assistindo e não percam todas as entrevistas do professor doutor cardiologista Lair Ribeiro aqui nesse canal quer saber de uma coisa? comenta compartilha divulga dá força também valeu? estou te esperando aqui sempre eık o que eu vou te atingir o que eu vou te atingir